Música Aviso, esse vídeo contém as opiniões do Sr.Pelo Eu apenas dublo Eu estou avisando isso porque tem gente falando Ah não Luan, você zoou disso, você zoou disso Mas eu apenas estou dublado Soldados, peguem suas armas Pois hoje, iremos a guerra A guerra dos Gêneros Por quê? Porque todos se odeiam Por que odia alguém só porque ela tem gostos diferentes Os héteros odeiam os homos Os homos odeiam os bissexuais E os trans odeiam a si mesmo Todo mundo se odeia a essa bagaça Menos os assexuais, eles estão de boa com isso, não é? Não, eu estou de boa com isso Mas de resto, está tudo mal Está mal, 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 mal Veja, vamos ao principal O primeiro Mas eu não odeio os outros por causa disso Parece criancinha Mas moço, me dá um de morango Eu vou querer um vanila Como assim, você quer de vanila e dá de morango? Qual é o teu problema, meu irmão? E por que você gosta do de morango? Ah, calma Por que vocês não gostam do de chocolate? Ah, eu vou cortar o Zezim Eu vou cortar o Zezim Vamos começar por partes Primeiro, os heterossexuais Por longos anos, os héteros odeiam aqueles que são diferentes Olha que maluco estranhão, né? Ah, ah, mas por que ele é estranho? Porque ele não tem os mesmos gostos que eu Eu sou inteligente Está tudo errado Esse modo de pensar é estúpido Somos todos estranhos A gente faz cocô Todos nós fazemos cocô Todos gostam do que eu não gosto E eu não gosto do que eles gostam Ok, peraí, peraí, peraí Parou Parou Deixe-me falar a palavra de Deus Deus? Deus? Fez o homem e a mulher E ela... Cala a boca! Cala a boca! O padre da sua missa pega o menininho E homem com homem É quem? Como se atreve? Como se atreve? Eu te montei Eu já falei pra você Cala a boca! Não, não é assim não Agora os homossexuais Tudo estava tão bem O amor estava vencendo O arco-íris por todas as partes Fotos de beijinho e abraços Tudo estava tão bem Ah... Mas agora Há um ódio imenso contra os heterossexuais Por causa do passado Isso é amor? É o amor? Isso é amor? Olha, eu sei que tem gente que odeia gays Mas pra que... Pra que compartilhar do mesmo ódio? Não, não Não seja o mesmo estrume que os outros Imagina isso nos estudos de química Ei, Paulinho Você sabe qual é a mistura da água e do azeite? Hum, olha Então se você misturar a água e o azeite O azeite É... Você vai ter uma mistura heterogênea Quê? Você disse hétero? Você disse hétero? Ai, meu Deus Não, não Não, não Não odeio a pessoa por causa do passado Não Isso já acabou Olha eu Eu sou hétero Eu gosto de mulheres Elas me encantam Me excitam Como assim você é hétero? Ah! Eu vou me desinscrever Deslike Denunciado Você é um opressor Gosto do cacacá Mas é uma caca Cortem o pelo Cortem o pelo Não, não, não E a sua bandeira representa o arco-íris? Com todo esse ódio? Não, 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 não Eu não sei porquê Mas alguns de vocês odeiam os transexuais E eu não sei porquê É, porque eles são assim Meio assado Assim, assim É Mas os transexuais são assim como os gays Só que evoluído Mas eles são... Cala a boca Xô Vai, xô Xispa Xispa daqui E agora é sobre eles Os transexuais Os transexuais... É, eles querem ser do sexo diferente do que nasceram Sabe? Ah, eu não gosto da minha salsicha Então eu vou arrancar Ah! Mas tem alguns trans que odeiam a si mesmos Por quê? Hein? Porque eles são diferentes Porque eles têm que se trocarem Porque eles têm que se maquiarem Hein? Mas que motivo mais tosco pra odiar? Hein? Imagina Que você quer fazer uma reforma na sua casa Hum... Acho que vou reformar minha casa Que que é isso? E por que você quer fazer reforma na tua casa? Olha, é porque Eu não tô gostando do jeito que ela tá Quero fazer uma reforma Deixar bonito do jeito que eu quero Essas coisas, sabe? Não! Eu não quero que você faça uma reforma na sua casa! Mãe, como... Essa aqui é minha casa Eu faço o que eu quiser Minha casa... Agora você não tem mais casa Não! Minha casa! Vamos salvar o Nautão? E não é só isso Todos odeiam os transexuais Mas por quê? Por quê? Todo mundo faz o que quiser Com o seu corpo Mamãe, eu vou fazer uma tatuagem Mas qual é seu problema? Eu sou sua mãe E eu que faço as decisões do seu corpo Eu que te fiz Com os meus ovários Então a criança cresce Papai, eu vou mudar meu gênero Qual é o teu problema? Eu sou teu pai E eu decido as mudanças no teu corpo Eu que te fiz Com os meus... Não! Oh, 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 oh! Não, 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 não! Basta! Chegou! Parou, parou! Ninguém tá nem a rir Para o que você gosta Ninguém! Não importa o que você queira ser Desde que você se sinta bem Sei lá Você quer ser um cachorro? Um gato? Um hexágono? Sei lá! Só fica aqui Tá defendendo estranhos, é? Não, mas eu só... Ah, eu acertei Bem no pilar É que eu não gostei das suas piadas Oh, pai, mas você é bissexual Ah, mas eu gosto mais de mulher Eu vou construir um muro Um muro Um muro gigante Não, não Hora de acertar as contas Vocês mataram ele Seus pecadores Hein? Ah, vai tomar banho na soda Eu morri Você é homem ou mulher? Ou homem-mulher? Ou mulher-homem? Ou cachorro? Ou gato? Ou hexágono? Ou... Ou... Deixa eu ver Cala, buga! Aaaaaaah! Opa, você aí Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar 2 a 50 reais Isso ajuda demais Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL